também muito confortáveis e muito quentes dentro dos seus lares confortáveis mas não, tem que ir fazer o seu serviço e tratar dos seus animais e está muito importante lembrar porque estas pessoas, os nossos ganadeiros aqui na Califórnia têm muito valor e a gente tem que sempre dar o nosso respeito a eles portanto, para todos eles, para todos os ganadeiros aqui na Califórnia vão os nossos desejos de um feliz e santo Natal juntamente com as suas famílias neste Natal de 2011 Olá, boa tarde para a audiência aqui da Festa Brava aqui fala o Luís do Bacaral Grosso de Armarca em São José em nome dos meus parceiros de negócio queremos desejar a todos umas boas festas e um feliz ano novo e também para lembrar que estamos aqui à sua expressão de algum produto português que precisar mais uma vez, boas festas e um feliz ano novo para todos Música 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 E chegamos ao final de mais uma festa brava Aproveito agora para desejar um feliz Natal ao Sr. Manuel Livcota ao Sr. Vitor Lourenço e a toda a equipa da RDA e suas famílias Acha lá que passem o Natal ao Sr. Vitor Lourenço e a toda a amizade que me tem dado nos últimos meses quando eu envio a programação desta rubrica Festa Brava Tem sido para mim uma grande satisfação trabalhar com toda esta equipa e lembro-me do velho ditado que diz que ainda há gente boa neste mundo Realmente ainda há gente na nossa comunidade portuguesa aqui da Califórnia que trabalham para o bem e o bom nome da nossa comunidade e trabalham para servir ela e não para se servir dela E para mim tem sido uma grande experiência E mais uma vez muito obrigado a estes grandes homens Sr. Vitor Lourenço, Manuel Livcota e agora não sei os nomes todos a equipa da RDA Parabéns a eles por fazerem um magnífico trabalho e levar o nome da comunidade portuguesa daquela grande comunidade ou seja, que não é talvez muito grande em números mas é muito grande no valor e no valor humano para levar o nome dela a todo o mundo através da RDA Mais uma vez para todos eles vão os meus votos que passem um Natal muito feliz um santo Natal para todos Nós aqui na Festa Brava voltaremos na próxima segunda-feira com mais uma edição da Festa Brava antes, ou seja, será a última do ano de 2011 Agora a despediço é a D. Rocha Também quero enviar os meus desejos que passem todos um feliz e santo Natal junto das suas famílias a todos os ouvintes e também muito em especial a todos os aficionados da Festa Brava Mais uma vez um feliz Natal para todos e viva a Festa Brava